Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai responder as perguntas mais frequentes sobre a obra da nossa casa. Como vocês sabem, a gente voltou com a obra e isso gera muita curiosidade e muitas dúvidas também, vocês, nossos inscritos, que nos acompanham. Então vocês mandam perguntas diariamente no meu Instagram e deixem também aqui nos comentários. Mas, né amor? Perguntas sobre a casa relacionada à obra da casa. Bastante perguntas. Muita pergunta. Como vai ser isso? Por que a gente não fez desse jeito? Por que a gente fez dessa forma? Então, eu sempre estava anotando essas perguntas e eu separei aqui, que está aqui no meu celular, as perguntas mais frequentes sobre a obra. Então a gente vai falar tudo para vocês. Então o Marcos vai começar aqui lendo as perguntas. Se arrependeram de alguma coisa que fez na casa? Eu não. Também não. Eu estou gostando de tudo que a gente está fazendo. Está bem em nossa cara, bem no nosso gosto. E até agora eu não sei mais para frente. Até agora eu ainda não me arrependi de nada. Também não. O que vai mudar na casa? Isso vocês me perguntam muito. O que vamos mudar na casa? A gente vai mudar pouquíssimas coisas, porque como a gente acabou de falar, a gente está satisfeito com tudo na casa. É a única coisa que a gente vai mudar na casa, mas não vai ser agora, vai ser mais para frente, porque eu não vejo como prioridade nesse momento. A gente tem outras prioridades, que vai ser as portas e as janelas. A gente vai mudar todas as portas, não as portas do quarto, não. A porta da sala e a porta do corredor. E a gente está pensando em botar blindex, tanto nas portas como nas janelas. Mas agora não, porque não é a nossa... Mais para frente. Não é uma prioridade nesse momento. A gente pensa em trocar quando a casa estiver toda pronta. Aí sim a gente trocar as portas e as janelas. Qual vai ser a cor da casa por fora? Durante muito tempo, isso foi um debate muito grande entre eu e Marquinhos. Porque tudo que a gente faz na casa, a gente senta os dois, conversa para entrar em um acordo... Para depois sentar de novo, para falar, mas será que... Para ter o gosto dos dois, né? E a primeira opção que a gente ia pintar a casa é ser uva. A gente gostava muito de algumas casas que a gente via na arco ou uva. Depois a gente desistiu e fomos para o azul turquesa. Olha, gente, como que é a dúvida de Constituição. Quem está construindo sabe como que é essa dúvida. E até que no fim a gente decidiu colocar cinza escuro para combinar com a casa por dentro. Então a casa por fora, né, vida? Vai ser cinza escuro. Vai ser cinza escuro com os detalhes brancos. Eu creio que vai ficar bem bonito. Por que não fizeram o quarto do casal no começo da obra? Essa é uma pergunta que vocês me fazem todos os dias, principalmente as pessoas que estão chegando agora no canal. Por que que na nossa casa não tem o quarto do casal? Quando a gente começou a construir a nossa casa, o projeto da casa era outro. Não ia ser os quartos embaixo. Os quartos iam ser em cima. Embaixo ia ser só sala. A sala ia ser enorme. Porque a sala ia ser... A sala é o quarto dos meninos, né, Marquinhos? Ia ser a cozinha, o banheiro e o escritório. Embaixo, em cima, iria ter quatro quartos. Que iria ser dois, né, das crianças. Um de hóspede e o nosso quarto. Mas como vocês sabem que a gente teve que fazer tudo na correria, não deu pra poder fazer a casa de laje, pra poder fazer o segundo andar. Então a gente teve que improvisar, fazer um novo desenho na casa, pra poder encaixar os quartos na parte de baixo, né, Vida? E graças a Deus a gente tinha espaço pra fazer isso aqui em baixo. Que vocês veem que hoje a gente tem a sala grande, a cozinha grande, e os quartos das crianças são grandes. Espaços. Não só que, óbvio, grande, mas são bem espaçosos. Então a gente teve que mudar o projeto e já tava feito a parte de baixo, o alicerce da parte de baixo. A única modificação que a gente fez foi o banheiro. Tem que ter que ampliar lá a parte do banheiro. Então o nosso quarto, no caso o nosso quarto que vai ser na frente, não estava naquela estrutura que a gente já tinha feito. Então a gente ficou sem muita opção e resolvemos fazer o nosso quarto na frente. E também a gente não deu prioridade, o nosso quarto deu prioridade aos acabamentos, porque quando a gente veio pra cá, era só no tijolo. Então aqui em cima ventava muito, 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 muito. Entrava muito vento pelas frestas dos tijolos. Então a gente passava muito frio a noite toda. E a gente ficava com peso na consciência por causa das crianças. Então em vez de a gente fazer o nosso quarto, com o dinheiro que a gente fez o acabamento da casa, a gente achou melhor fazer o acabamento pra poder dar um conforto pros nossos filhos em questão do frio, que fazia muito frio aqui, né Marquinhos? Então a gente achou melhor fazer o acabamento e deixar o nosso quarto por último. a gente quis priorizar o bem-estar de toda a família em questão do frio que fazia aqui em cima. Por que escolher o piso branco? Por que escolhemos o piso branco? A gente sempre gostou. É, a gente sempre gostou. Na nossa outra casa, o piso também era branco, de todos os cômodos da casa. Eu gosto do piso branco porque ele dá o ar de limpeza no ambiente. Somente por isso. Por que não pagaram o pedreiro pra fazer a casa? Na época que a gente começou a fazer a obra, a gente estava super apertado, muito apertado. O Marquinhos não estava trabalhando na profissão dele. O Marquinhos estava recebendo um salário mínimo. Então pra gente comprar material e pagar pedreiro... Eu estava também desempregado. Quando a gente realmente começou a obra, o Marquinhos não estava nem trabalhando. Depois que ele começou a trabalhar no clube, então pra gente pagar material e mão de obra, ficou complicado. Então a gente meteu a mão e a gente mesmo fez, sem o Marquinhos saber, nada. E outra, teve gente que já achou que eu sou pedreiro. Não sou pedreiro. Gente, eu estou aprendendo aqui fazendo. Vendo no YouTube, mas não faz nada. Pra não dizer que eu nunca fiz nada aqui, o dry-all a gente já tinha feito alguma coisa, mas não nesse nível. É, não a discussão, cara, não tinha... Não, fizemos teatro liso. É. Um caixão ali, o negócio é parafusão, acabou. Agora, isso é que a gente começou a aprender. Marquinhos tinha colocado um tijolo na vida dele. Então ele está aprendendo aqui fazendo. Junto com o meu pai, que me ajudou a gente pra caramba aqui. Olhando o vídeo no YouTube e tendo mais ou menos uma noção de como fazer. Por que a casa é de telha e não de laje? Pode ir na de laje. Por quê? A gente tinha, como a Bruna falou, nós tínhamos o projeto de fazer em cima. Tanto que a nossa casa é estruturada pra ter uma outra casa em cima e até outra andar se a gente quiser. Ela é toda reforçada. Porém, por a gente precisar vir logo pra casa, a gente optou pela telha, porque seria uma coisa bem mais rápida. Não precisaria esperar secar, porque ia ter que fazer cinta, um monte de coisa pra botar a laje. Então a telha, a gente só compra mais estrutura, montando e botando mais telha. Porque a gente morava numa casa e os donos pediam a casa, então a gente teve que fazer tudo correndo. E a primeira opção foi colocar a telha por ser mais rápido, né, Vida? Verdade. Por que ainda não fizemos um muro? A gente ainda não fez um muro, gente, por questão de dinheiro mesmo. Porque muitas pessoas falam, Bruna, por que vocês não fazem isso? Bruna, por que vocês não compram isso? Gente, se a gente tivesse dinheiro pra comprar tudo de uma vez, pra fazer tudo de uma vez, é claro que a gente iria fazer tudo de uma vez, comprar tudo de uma vez. E também a gente focou em fazer o acabamento aqui de dentro. Sim, sim. O pouco que a gente tá usando, a gente tá focando aqui dentro. Porém, agora a gente já... Agora que a gente acabou praticamente aqui dentro, que a gente vai focar do lado de fora. Como vocês viram no Joel Adriano, a gente já comprou a ferragem. Sim, sim. E na verdade não todas, já só o início da ferragem. Mas o primeiro motivo, assim, da gente não ter feito o muro é mesmo as nossas condições, que a gente vai fazendo tudo aos poucos. Conforme as nossas condições, a gente compra algumas coisas no cartão, algumas coisas à vista, então a gente tem que pagar. as parcelas do cartão. Então, gente, é tudo com sacrifício. Não é fácil, né? A mapeia tudo aos poucos. Por isso que a gente ainda não fez o muro, mas é a próxima... Próximo objetivo aqui da casa é o nosso quarto e o muro, que o nosso quarto já vai ser junto com o muro. Por que a casa tem muitas lâmpadas? Por quê? Porque o nosso forro, ele é de drywall. Então, esse formato que a gente fez, ele pede muita iluminação. Muitas dessas lâmpadas... É, pede muitas lâmpadas. E essas lâmpadas, elas são de LED, então elas não consomem muito. Essa pequenininha, uma dessas pequenininhas, é equivalente a cinco lâmpadas normais. Então, vocês ficam falando que não vai gastar muita luz. Não vai gastar muita luz, porque cinco dessas é como se... Uma dessas é como se fosse cinco daquela da mãe. Elas são lâmpadas frias, então elas não gastam muita luz. Qual a metragem da sua casa? Eu vou falar por cômodo, o que você sempre me pergunta é os cômodos. A sala tem quatro por cinco, a cozinha tem quatro por quatro, os quartos, que são do mesmo tamanho, tem quatro por dois e sessenta, e o banheiro é dois por dois, né? Dois por dois e cinquenta? Dois e sessenta. Dois e sessenta por dois. É dois por dois e sessenta, ele tem a largura do quarto. Ah, e o banheiro é dois e sessenta por dois. Vocês vão fazer um estúdio? Sim, a gente vai fazer um estúdio. Eu já estou com muitas ideias. Vai ser coisa futura, mas a gente já está nos nossos planos, tudo desenhadinho, tudo já arquitetado para a gente fazer um estúdio. Vai ficar muito legal. A casa vai ter piscina? Sim, a casa vai ter piscina. Como vocês sabem, a gente fez até o buraco lá da piscina. E sim, vai ter piscina. É o maior sonho das crianças e a gente não poderia deixar de realizar esse sonho deles. A garagem vai ser para quantos carros? Para um carro só. É para um carro só, porém ela é bem larga. É, a Marquinhos vai guardar ferramenta, tudo lá na garagem. O quarto de vocês vai ser suíte? Sim, o nosso quarto vai ser suíte. É uma coisa que a gente já sonha já há muito tempo. Eu vou botar um jogo de luz, eu vou botar banheira, eu vou botar um monte de coisa, eu vou botar... O Marquinhos está com várias ideias para o nosso quarto. Várias ideias. Então, vocês vão acompanhar aí a gente decorando. O meu quarto no casal tem que ser... Vocês vão acompanhar a gente decorando. A gente está com muitas ideias legais e a gente vai dividir tudo com vocês. Vocês vão fazer uma área gourmet? Sim. É o sonho do Marquinhos também, não podia faltar na nossa casa. Ah, eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de cozinhar, gosto de fazer essas coisas, então tem que ter meu cantinho. E a área gourmet vai ser quase próxima à piscina, praticamente do lado da piscina. Então vai ficar bem legal, a gente também tem muitas ideias legais para a área gourmet. Qual vai ser a cor da parte de fora do quintal, do piso da parte de fora do quintal? A gente pretende colocar um bege bem clarinho, tipo assim, uma cor bem neutra que venha combinar com tudo que a gente venha colocar lá fora. Lá fora, a gente não importa se nenhuma vamos colocar branco, né? Porque o quintal suja muito. Então a gente está pesquisando, né Marquinhos? Um bege creme, é um creme na verdade. Tipo assim, dá para essa minha blusa aqui, ó. Tipo assim. Pretendem fazer laje no quarto de vocês ou continuar com a telha? Vamos colocar laje no quarto, sim. Porque a gente pretende botar mais caixas de água lá. Porque aqui, como aqui é alta, é um pouco difícil de obter água, né? Sempre tem água. Como vocês acompanham, tem que ir lá, ligar bomba, até vir água aqui. Então, a gente achou melhor botar mais algumas caixas. Então vamos botar a laje lá. Vamos colocar mais duas de mil litros, vamos colocar mais três em cima do nosso quarto para não ter uma telhado. Porém, em cima também vai ter um telhado, porque vocês sabem que se deixar, enfia outra água. E vai ser telhado colonial. Vocês não me perguntaram, mas pode surgir essa dúvida. Em cima do nosso quarto, e na frente aqui, no quintal da frente, vai ser tudo telhado colonial. A lavanderia vai ser toda de piso? Sim, a lavanderia vai ser toda de piso, o chão, até a parte da telha. Vai ter cobertura na lavanderia? Sim, vai ter cobertura na lavanderia e vai ser o telhado colonial também, combinando com a parte da frente da casa. Isso não foi uma pergunta. Isso é uma coisa que a gente vai falar também. Uma coisa que a gente sentiu vontade foi de fazer uma outra sala. Até mesmo por quê? Porque essa sala aqui, nós vamos deixar como sala de estar. e nós vamos fazer uma outra sala. Outra sala que vocês vão acompanhar. Vai ser uma novidade, assim, muito legal. Vocês vão acompanhar tudo. Já tem mais ou menos, assim, um mês que a gente decidimos fazer isso e colocamos isso no nosso projeto da casa. E vai dar super certo, gente. Vai ficar muito, muito, muito legal. Então, vocês acompanham os vlogs de obras futuras para poder ver como vai ser essa nossa segunda sala. Então, a nossa casa vai ter duas salas. E outra coisa também que a gente decidimos colocar aqui na nossa decoração da casa é um aquário. Na nossa casa vai ter um aquário bem grande. A gente não vai falar onde vai ficar, como vai ser. Isso aí vocês vão ver mais para frente. Super legal. Mas vai ter um aquário bem grande na nossa casa porque o Marquinho ama aquário. Então, também era uma coisa que a gente não poderia deixar de colocar na nossa decoração. É um aquário. Quem vai fazer a parte de fora da casa como muro e área de lazer? A gente. O Marquinho vai continuar fazendo a obra. Ele tinha até pensado em pagar uma pessoa para fazer a parte de trás porque ele estava trabalhando. Ele vai voltar a trabalhar. Ele só está em casa por causa da quarentena. Mas esses dias ele falou Bruna, quer saber? Não vou pagar ninguém, não. Eu mesmo vou fazer. Vou continuar fazendo. Vai demorar. Vou fazendo só os finais de semana. Mas eu mesmo vou fazer. Então, a gente mesmo... Gente, a gente quer fazer a nossa casa toda sozinha para lá na frente a gente olhar e ver que a gente fez tudo com as nossas mãos. O que vai ser embaixo da pia? Embaixo da pia a gente vai colocar blindex preto. Bem simplesinho. Vai ficar legal também. Qual foi a parte mais difícil na construção da casa? Para mim, a parte mais difícil foi no dia que a gente bateu a laje do banheiro que estava eu, o Marcos Bruno e meu sogro. E não estava. O Marquinho estava trabalhando. E, gente, eu gravei vlog nesse dia. Foi um sofrimento. A gente não aguentava mais. Meu sogro com muita câimbra. O Marcos Bruno com muita dor nos braços, no pulso. Eu virando o concreto sozinha para eles porque o Marcos Bruno estava levando o concreto para o meu sogro em cima dela. Gente, falando, vocês não tem noção de como foi difícil nesse dia. E para você, amor? Para mim foi esse dia também. Porque eu estava lá no chão. Eu acho que para você foi no dia que você veio sozinho para poder fazer as vigas que você chegou em casa passando. Não, é que eu fiz dois traços de concreto aqui sozinho. Virei trinta e poucos baldes de areia aqui sozinho aqui. Carreguei, virei, carreguei, fiz a forma e enchi ainda. O Marcos chegou em casa passando muito mal, muito, muito mal. E quando a gente vinha para a obra, a gente não trazia comida. Então a gente ficava aqui com fome. Ele ficou aqui com fome sozinho, trabalhando. A porta do banheiro também vai ser de correr? Sim. Todas as portas da casa, tipo dos quartos e banheiros, vai ser todas elas desse mesmo estilo que a gente comprou por quarto das crianças. Então a gente vai trocar a porta do banheiro. Não vai ser aquela porta sanfonada que está lá, mas vai ser um pouquinho mais para frente. E outra ideia também que a gente teve de colocar aqui na casa é uma parede de espelho. Então na sala vai ter uma parede de espelho e vai ficar muito legal. Eu estou pesquisando bastante sobre isso, sobre sala com espelho. E vai ficar legal, né Marquinhos? Vai ficar muito legal, vai dar amplitude ao ambiente. Vai ficar muito legal. Por que não fazem armário planejado? A gente chegou a pedir um moço para poder vir aqui fazer o orçamento antes da gente comprar o nosso armário de cozinha. Mas sendo que, gente, eu achei o preço assim... Absurdo, surreal. Só embaixo da pia, só o armário embaixo da pia ficou R$3.500,00. Só o armário embaixo da pia. Mas o armário da parede, gente, ia ficar uns R$8.000,00, R$9.000,00. Gente, eu não tenho condições para isso. E mesmo se eu tivesse condições para isso, eu não daria R$9.000,00, R$9.000,00 para um armário. É mesmo o material dessas lojas que vende aí? Eu, Bruna, não estou julgando quem tem, quem fez. Eu, Bruna, não faria porque eu acho que é muito dinheiro, gente, para poder fazer um armário R$9.000,00. Eu acho muito dinheiro. O terreno de vocês corre risco de deslizamento? Vocês também perguntam muito isso em questão do terreno sendo alto, né? Nossa casa sendo alto, vocês perguntam muito isso. E eu vou deixar o Marquinhos responder porque o Marquinhos trabalha com isso, então ele entende melhor. Não, não tem nenhum risco de deslizar. Porque aqui não é barro, aqui não é material solto, aqui é pedra. Tanto que a nossa casa está alicerçada, o alicerce dela está fincado em pedra. E ali atrás tem um corte que você vê que é pedra pura. É pedra pura, não tem a possibilidade de... Bem, se Deus quiser, tem, mas... É, só se Deus quiser, mas a natureza não tem. A gente, tipo assim, correr o risco de deslizamento, disso, aquilo, não. Não tem mínima, chance mínima, praticamente zero, nula, de acontecer. Só se Deus falar, vai acontecer e... Aí a gente não tem para onde correr. Entendeu? Mas a princípio não, essa casa está alicerçada em pedra, então... Até mesmo porque o Marquinhos trabalha com topografia, e ele não iria colocar a família dele em risco num terreno que correria risco de deslizamento, né, Buda? Vamos lá. Essa é a pergunta que é mais feita para a gente. Quanto gastaram até agora na construção da casa? Eu recebo esse tipo de pergunta todos os dias e várias vezes num dia. Eu vou deixar o Marquinhos responder, porque o Marquinhos quer o... O, como fala, o chefe da família. Gente, se a gente for botar tudo o que a gente fez até hoje, tudo, tudo, na ponta do lápis direitinho, a gente já gastou mais de 50 mil reais na casa. A última vez que a gente fez as contas, estava dando 30 e pouco. E depois dessas contas que a gente fez, a gente já fez muita coisa, muita, muita coisa, que é o fogo, muita, muita coisa. E isso, 50 e poucos mil, vou te botar uns 54 mil. É, por aí, uns 53 e uns quebrados. Olha, só está nesse valor porque a mão de obra quem está fazendo é a gente. Para vocês terem uma noção, eu vou falar uma coisa. Esse trial que a gente fizemos, a gente pagou no material todo, 3 mil reais, 2.990 e pouco, 3 mil reais. Eu, com um amigo que tenho, que faz esse trial, ele fez as contas para mim de quanto que ia ficar com a mão de obra tudinho, ele me cobrou 8 mil reais para fazer tudo. E olha, com 3 mil a gente fizemos tudo. Olha, a gente fez 5 mil a mais. E ele cobrou 8.100 lâmpadas. Só a parte estrutural dela, só feita assim. Ele dando material, é claro. Eu creio que se a gente não estivesse fazendo a casa, a gente já tinha gastado o dobro. Eu acho que a gente já teria gastado uns 100 mil. Porque a mão de obra, ela acaba sendo mais cara do que o próprio material. Eu comecei com o vizinho aqui, ele fez uma casa menor do que a nossa. Qual foi? Quanto foi a mão de obra? Ah, aquele ali de baixo. 25 mil reais, ele pagou de mão de obra. Está fazendo o grosso. A casa dele hoje está no grosso. Não tem janela, não tem porta. Está no chão grosso. Só de mão de obra, ele pagou 25 mil reais. Então a gente economizou muito, gente. Muito. E igual eu falo para as pessoas, não sabe ver vídeo, se arrisca, mete a mão. Porque a gente só aprende fazendo. O pedreiro, ele não nasceu sabendo. Para ele aprender, ele teve que fazer. Então se arrisca mesmo, mete a mão, faz. Vai aprendendo. Vai aprendendo. A gente não sabe cortar o piso, a gente não sabe jogar uma massa na parede. Porque tem hora que a gente joga, ela cai. A gente joga ela de novo, ela cai. A gente joga ela de novo, ela cai. A gente joga ela de novo. Mas tem uma hora que ela vai ficar ali. E a gente vai sentar. E não é fácil. Quem está em construção sabe que não é fácil. Não é fácil, gente. Olha, tem dia que a gente fica com os negros à flor da pele. Mas no final vale a pena. É gratificante. É muito gratificante você ver cada pedacinho, cada parede embolsada. Então cada parede pintada é uma alegria, né Marquinho? Surreal. Essa é a maioria das perguntas que vocês sempre deixam aqui. Acho que vem com mais frequência, só não é essa. Eu espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se você tiver alguma dúvida que a gente não respondeu, né Marquinho? Manda aí nos comentários. A gente vai fazer o possível para poder responder a dúvida de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado aí das novidades que a gente também falou sobre o aquário, sobre a parede de vidro, sobre outra sala que a gente vai fazer que vocês ainda não sabiam disso. E eu espero que vocês tenham gostado aí das nossas ideias futuras para a nossa casa, né Vida? É verdade. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo para fazer parte dessa família. Você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá no nosso Instagram. Que está passando aqui para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão, fique com Deus e até amanhã. Até amanhã. Porque é junho todo dia, então amanhã tem vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho